Você está cansado de religião? Assista esta reflexão. A CIDADE NO BRASIL Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar, mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Você está cansado de religião? Nós temos uma escritura em São Tiago, capítulo 1 e verso 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esta, meu irmão, esta, minha irmã, é a religião pura e imaculada, segundo o que disse o nosso irmão Tiago. Religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você talvez esteja cansado de religião, mas esta é a única religião pura e verdadeira. religião diz, ó Deus, pesa a mão sobre ele, mas Jesus Cristo abençoa ele. Religião causa separação, Jesus causa união. Religião causa contenda, Jesus produz amor. Religião faz você cair em contradição de vez em quando. Mas Jesus nunca entrou em contradição, porque ele é a palavra. Agora, religião é coisa fraca, Jesus é coisa forte. Religião diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor A, eu sou do pastor B, eu sou do companheirismo A, eu sou do companheirismo B. Isto é religião, mas Jesus te faz ser o homem mais seguro e mais sólido do mundo. Religião é prisão, Jesus Cristo tira você da prisão. Religião é uma gaiola, Jesus Cristo é liberdade. Você já notou que todo religioso, ele tenta fazer você ser seu cativo? Você já notou que todo religioso quer te manter como sua presa fácil? E Jesus não, Jesus nos dá liberdade. Jesus te fez livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Religião é uma prisão, mas Jesus Cristo é liberdade. Você está cansado de religião? Eu quero te apontar uma religião única e exclusiva que é verdadeira. Você sabe qual é? Ela se chama cristianismo. Religião não é assembleia, não é batista, não é metodista, não é presbiteriana. Não é tabernáculo da fé, não é universal, não é mundial, não é nenhuma dessas igrejas que existe por aí. Tudo que existe por aí, com título, onde a juntam pessoas, isto ainda é religião. Placa de igreja é religião, conceitos de homens é religião, mas Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é uma realidade. Jesus Cristo é uma realidade. Ele não é uma religião. Quero te apontar um texto na Bíblia Sagrada, onde mostra que ele não é uma religião. Dentre tantos, São Lucas capítulo 13 e verso 10 em diante. Vamos ler rapidinho. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, o homem, Jesus Cristo, que não era uma religião. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Note bem, aquela mulher apareceu ali no templo onde Jesus estava ensinando. E há 18 anos ela andava encurvada e Jesus estava ali. E ela foi onde estava a religião? Não. Ela foi onde estava Jesus. E vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e saiu glorificando a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, portanto a religião, o príncipe da sinagoga era a religião. E a religião então pediu ali para tomar a palavra, indignado, porque Jesus curara no sábado. Disse a multidão, seis dias há em que é mistério trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurados e não no sábado? E não no sábado, ali estava a religião falando. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, que não era religião, que não era príncipe da sinagoga, e disse, hipócrita. No sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha eu, que não sou religião, soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há dezoito anos Satanás tinha preso? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por aquele que era muito acima de religião, Jesus Cristo. Oh, meu irmão, aquela mulher teve uma sorte bendita. Ela foi ao templo e encontrou aquele que não era religião do templo. Ele fazia diferença ali no templo. Ali na sinagoga, ele estava ensinando, não religião, mas salvação, cura divina. E quando aquela mulher encurvada há dezoito anos chegou até aquele que não era religião, mas salvação, ele a endireitou imediatamente. Se ela tivesse ido ao príncipe da sinagoga direto, ou se ela tivesse ido diretamente à religião, que era o príncipe da sinagoga, ela não teria tido o seu problema resolvido, ela não teria recebido o seu milagre, mas ela foi a pessoa certa. Quem sabe ela passou pelo príncipe da sinagoga e foi até onde estava aquele que não era religião, mas era salvação. E Jesus curou aquela mulher imediatamente, que estava há dezoito anos encurvada. E eu quero te convidar mais uma vez, venha para aquele que não é religião, mas é salvação. Portanto, venha para Jesus Cristo. Todas as igrejas, elas contribuem, elas são boas até certo ponto, mas da igreja você deve ir até Cristo, porque igreja é ainda um lugar onde se acopla muita religiosidade. Você deve vir à igreja, você deve estar na igreja, mas da igreja você deve ir até Cristo, porque igreja ainda é religião. Isso não te salva, mas Cristo te salva, Cristo te salva, Cristo nos salva, Cristo salva o homem de religião. Religião confunde, Jesus esclarece, religião escraviza, Jesus tira a escravidão, religião faz você ficar cansado, Jesus é o descanso. Religião faz você cair em contradição, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, você está cansado de religião? A única religião verdadeira se chama cristianismo. Não é a igreja A, nem a igreja B, e nem a igreja C. Por mais boa que seja, ela ainda é religião. Mas da igreja você deve ir a Cristo, porque Cristo está acima de uma religião. Cristo é salvação, Cristo é cura divina, Cristo é redenção, Cristo é perdão dos seus pecados, Cristo é arrebatamento, Cristo é bodas do cordeiro, Cristo é vida plena. Que Deus te abençoe, receba Cristo, e fuja da religião. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor, estou aqui diante do Teu altar Outra vez para lhe dizer o quanto és precioso E que não sei viver sem Ti Tu és minha porção E em Tua presença eu sou feliz E em meu coração tenho a certeza Que não há ninguém que se compare a Ti Não há outro soberano Não há nada em ninguém que se compare a Ti És tremendo, admirável Te louvo, Te exalto Entrego a Ti minha adoração És digno e santo Senhor Não há ninguém como Tu Senhor Estou aqui diante do Teu altar Outra vez para lhe dizer o quanto és precioso E que não sei viver sem Ti Tu és minha porção E em Tua presença eu sou feliz E em meu coração tenho a certeza Que não há ninguém que se compare a Ti Não há outro soberano Não há nada em ninguém que se compare a Ti És tremendo, admirável Eu te louvo, te exalto Entrego a Ti minha adoração Entrego a Ti minha adoração És digno e santo Senhor Não há ninguém como Tu Não há outro soberano Não há outro soberano Não há nada em ninguém que se compare a Ti És tremendo, admirável Eu te louvo, te exalto Entrego a Ti minha adoração É digno e santo Senhor Não há ninguém como Tu Senhor Não há ninguém como Tu Senhor Não há ninguém como Tu Senhor Ex MELPÕE TALO ONGO E Legenda Adriana Zanotto